Fala aí, beleza? Bom, como nós combinamos na última aula, vou te explicar agora o que são gatilhos mentais. Bom, a nossa comunicação precisa ser assertiva, ela precisa ser precisa e ela precisa convencer a pessoa a tomar atitude de acordo com a necessidade dela. Só que simplesmente falar para ela, olha só, vai lá e faz aquilo, faz aquilo outro, ela não vai fazer. Ela precisa de determinados comandos que a gente consegue ativar mentalmente através de determinadas chaves. É como se a gente conseguisse encontrar uma fechadura dentro da mente do lead para ela tomar determinadas atitudes. Seja ela X, seja Y ou seja Z, perfeito? Só que a gente não consegue abrir a porta de casa com a mesma chave que abre o carro, por exemplo. Então nós temos diferentes tipos de chaves, ou seja, diferentes tipos de gatilhos mentais para determinadas ações que a gente quer conseguir do outro lado, certo? Então existem muitos, existem muitos tipos de gatilhos mentais. Então se eu quero que a pessoa faça ou receba um tipo de comando determinado, dependendo da persona que a gente quer atingir, eu consigo usar, por exemplo, o gatilho da autoridade. Então eu consigo, por exemplo, usar o gatilho da autoridade para que do outro lado ela veja respeito e ela consiga ver a credibilidade naquilo que eu estou falando para ela fazer ação, por exemplo. Eu consigo usar, por exemplo, o gatilho da prova social para falar para ela que se essas pessoas estão fazendo, ela também consegue fazer. Então ela faz o que os outros fazem, sendo essas pessoas semelhantes. Então eu tenho diferentes chaves aqui para abrir portas diferentes dentro da mente dela. E nós temos muitos, nós temos muitos tipos de gatilhos mentais. Só que se você entrar na vibe de ficar procurando gatilho mental por gatilho mental no Google, você vai ficar andando em círculos, você vai ver que existem uns 60 tipos de gatilhos mentais e cada vez que você estuda esses tipos de gatilhos mentais olhando artigo em artigo no Google, você acaba se perdendo mais, porque você vai ver uma terminologia diferente para um, uma terminologia diferente para outro e vai acabar se confundindo. Beleza? Então no próximo aula, aqui ainda dentro desse módulo, eu vou te exemplificar os quatro principais gatilhos mentais para que você tenha uma base sólida para entender sobre gatilhos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!